Olá, eu sou a vovó Deise, estou aqui na casa do meu filho, passando uma temporada, entre aspas, e vou passar uma receita de uma bruinhas alemãs, muito gostosas, para vocês tomarem um café, comendo uma televisão. Eu sofro de perda de memória recente. Roda a vinheta. Like na cozinha. Na minha última receita, eu passei a receita de bolachas de nata, se quem quiser pegar, é só clicar aqui. Agora, vamos ao que vai nas bruinhas alemãs. 250 gramas de manteiga, não margarina, viu gente? Manteiga, eu até tirei mais cedo da geladeira, para poder ficar mais mole. Entendi. 450 gramas de farinha de trigo, não mais, não ponham mais. Uma colher de chá de baunilha. Ah, vó. 300, 400 gramas de fermento biológico. Esses dois pauzinhos são para depois eu colocar dentro deste plástico. Muito bem. Que eu vou passar o rolo, que é somente para nivelar, que toda a massa fique da mesma grossura, a espessura dela. Dentro dela, depois nós vamos cortar em quadradinhos e vamos colocar goiabada. Tá certo, vó. Para o fermento, vamos dar uma amornada em meia xícara de leite, vai duas colheres de açúcar e um ovo batido e raspas de limão. Vou colocar o leite, o fermento, o fermento, o leite morninho, mexo bem para dissolver o fermento. Já que com açúcar eu gosto mais, pôr primeiro, mas a gente pôr o açúcar. Colocando manteiga. A raspa de limão. Agora eu vou misturando tudo. O ovo batido. Essa receita nós vamos fazer ao som das músicas de Reipolifi. Olha, escutem que bonito. A baunilha. Vou pondo aos poucos. Melhor mesmo é colocar com a mão e não adianta, porque há necessidade. Deixa eu lavar a mão. Hum. E a manteiga derrete facinho, né? É, porque eu já tirei da geladeira, desde bem mais cedo. E é para não ficar muito duro, senão é difícil de a gente... O próprio trigo limpa as suas mãos, assim, para tirar o excesso de massa. E usem sempre uma mão só, porque de repente toca um telefone, toca uma campainha. Porque nós, além de sovar, nós vamos ter que rasgar a massa. Rasga-se a massa com a mão, assim, ó. É assim que se sova esta massa. É uma massa suave, né? É. Pronto. Não precisa muito. Agora eu vou colocar de volta na minha tigela. E deixo cobrir com o plástico e deixar por mais ou menos 30 minutos crescendo. Só 20 minutos dão. E, enquanto isso, a gente vai pegar a goiabada. Não a minha feita em casa. Essa goiabada não é a sua feita em casa? Não, essa é a comprada. Não acredito. Que vergonha. Está esperando alguém para ir me ajudar a mexer o tacho lá em casa. Enzo. E depois, para Cristo, aqui que nós vamos rechear as nossas broinhas. Mas, enquanto isso, temos que esperar. Enquanto espera crescer, você pica a goiabada. Tá bom? Eu cobrir, coloquei a massa dentro daquela tigela. Eu gosto de cobrir com um cobertorzinho, uma mantinha, para ficar mais aquecido e ele crescer mais uniforme. Sua massa está pronta. Eu vou pegando, trazer para cá. Pegar um punhadinho. Tanto. Ela é, assim, meio linda. Coloca em cima de um plástico. Seria um saquinho que eu cortei pelo meio. E dois palitos. É só para que a massa fique completamente da mesma espessura. Então, agora você vai passando aqui, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Olha. Então, o pauzinho deixa o meu rolo na mesma altura total. Olha. 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 Mas se a pessoa quiser abrir seu pauzinho, dá certo? Vai ficar o meio mais alto e, geralmente, as pontas ficam mais finas. Porque daí você não tem uma... Olha. Olha. Agora, olha. Eu rolo ele em cima. Ficou todinho aberto na mesma espessura. Agora, abro. Vou passar para... Para essa... Geralmente, eu corto aqui em cima, né? Por isso. Caiu! Acorda, rapaz. Vem cá, que já está na hora. Está na hora. Está na hora. Correu. Correu. Vem cá. Essa dormida foi meio falsa, né? Foi meio falsa, né? Agora, a gente corta com uma carretilha. Corta uns quadradinhos. Olha. Isso não é uma carretilha. Tudo bem. Certo? Então, agora, eu vou pegar quadradinho por quadradinho e colocar uma pelotinha de coisas e fazer isso aqui, ó. Fechar. Ou redondinho. Pode até fazer assim, bolinha. e coloco numa assadeira sem untar. E o meu forno já está ligado a 180 graus. Você vai ajudar? Vou. Então, vamos embora. Você lava a mão? Sim. Muito bem. Que dia? A noite. A noite. Põe uma distância mais ou menos. Porque ela vai crescer ainda no forno. Agora, leva-se depois que completar a assadeira. Leva o forno. Ele vai crescer. Agora... Por quantos minutos? Ah, não sei. Eu já não posso calcular. Isso eu nunca calculei. Sei mais. Como é que a gente sabe quando acaba? Ah, tá. Ele fica coradinho. Recheamos com a goiabada. Com um pedacinho de goiabada, como vocês viram. Coloca uma distância mais ou menos entre uma e outra. Porque ela vai crescer. Agora, no forno, ela cresce mais um pouco. O que seria uma distância mais ou menos? Ah, sei lá. Os dois. Um, dois dedinhos. A assadeira não precisa ser untada. Não se esqueçam disso. Leva-se ao forno a 180 graus. Aqui, ó. Agora, como essa aqui está alta, você vira aqui, ó. 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 É só você correr ela assim, ó. Não precisa se esforçar. Tá vendo? Ó. Você corre um pouco aqui, ó. Ele vai inteiro. Pronto. Tá vendo? Ó. Geralmente, é pra apoiar. Você não pode fazer assim. Porque senão não aporta. Agora, abre-se aqui. Vamos levar pra lá. Pênico chique. Isso. Isso. Agora, vamos lá. Nutella, agora. Oi. Vamos rechear aqui. Oi. Nutella. De Nutella? Ó. Vai dar. Ó. Só que toma cuidado pra que sobre um pedacinho aqui pra poder fazer isto aqui, pra fechar. Porque se você borrar inteiro, quadrado, não tem como grudar. Pronto. E vamos colocar ela. Ela fica no forno até corar. Pode ser até um pouquinho menos, se quiser. Mas não tem problema. Aí, ainda quente, eu passo no açúcar de confeiteiro e boto aqui. Ó. Ainda quente. Precisa apertar bem o fecho. Meu ajudante deixou um bocadinho sem apertar. Então, lá. Vassa, vassa. Senhora. Desculpa. Não tem pruridência. Eu desconto no seu salário. Nossa, não é o meu salário? Você nem sabia que é ganho salário, né? Eu não. São três bolinhas. Alça, como é que é? O salário é o quê? Três bolachinhas. Ah, três bolachinhas é o salário? Você tá ganhando pouco, hein? Eu remiti já, hein? Esses que estão meio, meio assim, parecendo... Como é que chama? Quer dizer o que eu falei pra vocês? Esfirra. Esfirra. Só que não ficou bem fechadinha. É de Nutella. Recheado de Nutella. Nós acabamos de tirar do forno, passamos por açúcar. Enquanto está quente, no açúcar de confeiteiro ou ovo açúcar. E pra dar essa partezinha branca aqui nelas, aqui são as de Nutella. Ah, de goiabada aqui. De goiabada, de Nutella. Isso. Quem quiser fazer um pouco maior, pra dar melhor um fecho, tudo pode ser, mas não tem problema. Ficaram... Devem estar muito gostosas, só que ainda estão um pouco quentes. Tem que passar no açúcar logo que você tira do forno. Não pode esperar esfriar. Certo? Vamos experimentar. Vamos experimentar? Você vai experimentar essa, eu pego essa. Hum? 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 Ela até quebra, hum? Esfora ela. Fica bom? Tá gostoso. Um cafezinho agora. Hum? Ah! E mais ou menos nós temos aqui 110 bolachinhas. Deixa um like. É. Escreva assim embaixo. E ó... Tchau. Tchau. Vamos começar. Pera, pera. Eu pego um pouco a minha mão. Bom dia. Não, não fala bom dia porque a pessoa não sabe quando que ela vai falar, entendeu? Vai lá. Agora coloca assim, está. Essa massa. Só uma coisa. Não sei isso. Olha aqui a cozinheira. A baunilha e agora o trigo. Deixa eu conferir. Vai? Pode conferir. Experimenta o leite, açúcar, baunilha, raça de limão, manteiga, ovo. Só isso. Colando, hein, Dona Deise? Está colando, hein? Mas olhem meu livro que bonito que é. Não, não, não. É a capa dele. Faça o avô. Cada coisa que eu tenho em casa, eu tenho uma capa diferente para o meu caderno de receita. Que cheio. De salgado. Ainda. Aplausos. Aplausos. Bê. É. Aplausos. P gegangen Groальным. O que呢?